Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa bolsinha de crochê que você pode utilizar para lembrancinha, tá ok? No caso, lembrancinha de maternidade, lembrancinha de chá de bebê, de aniversário, de criança, tá ok? O material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor rosa, verde mesclado e branco. Vamos precisar de uma pérola para estar colocando na flor e a agulha que vai ser de número 2 milímetros. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar então aqui o nosso trabalho com a laçada inicial e vamos fazer um corrente com 23 correntinhas, tá ok? Então, 2, 3, 4, 5, até completarmos aqui um cordão com 23 correntes. Feitos aqui as 23 correntes, nós vamos fazer mais 3 correntes para servir aqui como nosso primeiro ponto alto. E vamos colocar um ponto alto aqui na quarta correntinha a contar da agulha. Vamos então fazer uma corrente, pular uma correntinha de base e na próxima correntinha vamos colocar um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto novamente. E na próxima correntinha de base, um ponto alto novamente. Ficando assim com um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um pontinho aqui de base, vou no próximo fazer novamente aquele grupinho de 3 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Uma corrente, pulo um pontinho aqui de base, uma corrente de base, vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto, um ponto alto e um ponto alto, fechando aqui esse grupinho de 3 pontos altos. Repito novamente. Repito novamente. Uma corrente, e aí nós vamos pular um ponto de base e fazer nessa última corrente, aqui da nossa base, 2 pontos altos. Vamos agora fazer uma corrente, e vamos aqui do outro lado, da nossa correntinha de base, vamos fazer um ponto alto em cima, aqui de cada pontinho de base, fazendo um grupinho de 3 pontos altos. Aqui do outro lado, uma corrente, e um grupinho aqui de 3 pontos altos, trabalhando em espelho, tá ok? Então, se aqui eu tenho um ponto alto, aqui eu vou ter também um ponto alto, e assim por diante, tá ok? Vamos trabalhando, então, assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai ter aqui o grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, e vou prender um ponto baixíssimo lá no início da carreira, em cima daquele ponto alto. Aquelas 3 corrente, aquelas 3 correntes, que servem pra gente como primeiro ponto alto. Agora, nós vamos subir a próxima carreira com 3 correntes, que vai servir pra gente como o primeiro ponto alto. 1 ponto alto no próximo pontinho aqui de base, e dentro do espaço seguinte, nós vamos colocar 2 pontos altos. 1 corrente, 1 corrente, vou no próximo espaço de base, e coloco 3 pontos altos. 1 corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Vou assim até aqui a outra ponta. Chegando aqui na outra pontinha, vamos colocar 2 pontos altos no espaço, e 1 ponto alto em cima de cada um dos pontos altos aqui de base, daqui do nosso canto. dentro do outro espaço, novamente, 2 pontos altos. 1 corrente, e em cada espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. 1 corrente, entre um grupinho e outro. 1 corrente, 2 pontos altos no último espaço, e 1 ponto baixíssimo em cima aqui do ponto alto do início da nossa carreira, finalizando mais essa carreira, tá ok? Então, aqui, vamos subir 3 correntes novamente, e 1 ponto alto aqui no próximo ponto de base. 1 corrente, vou no próximo espaço, e vou colocar 1 grupo de 3 pontos altos. 1 corrente, e no próximo espaço, novamente, 3 pontos altos. 1 corrente, e no próximo espaço, um grupo de 3 pontos altos. E assim até o outro lado. 1 corrente, e vou aqui em cima do terceiro ponto alto, coloco 1 ponto alto, e no próximo ponto de base, 1 ponto alto também. 1 corrente, e volto a trabalhar, dentro de cada espaço, um grupo de 3 pontos altos. Sempre com 1 corrente de espaçamento entre eles. Chegando aqui ao fim da carreira, vamos prender 1 ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa terceira carreira. Então, agora, que nós estamos aqui na terceira carreira, a gente vai subir, trabalhando sempre dessa forma, até a gente completar aqui 7 carreiras, tá ok? Trabalhadas dessa maneira. As carreiras, como a segunda carreira aqui, ó, carreira par, vai ser carreira aqui com 3 pontos altos, no caso, sendo 2 pontos altos dentro do espaço, 1 ponto alto em cima de cada ponto alto, aqui do nosso canto, que são 2, e 2 pontos altos no outro espaço, tá bom? Então, esse aqui vai ser o cantinho nas carreiras pares, como essa segunda carreira. Na carreira ímpar, como essa terceira carreira, a gente já vai ter aqui, nos cantos, um grupo de 3 pontos altos no último espaço, 1 corrente e 2 pontos altos, em cima aqui, é, desses 2 pontos altos que seguem a gente aqui, tá? No meiozinho aqui, bem no cantinho mesmo, deixando sempre aqui, 2 pontos altos sem ser trabalhados, em ambos os lados, tá bom? Então, isso para os 2 cantos, tá? Aqui também nós fizemos dessa mesma maneira. Então, a gente vai subindo, assim, eu vou fazer só mais essa carreira, para vocês, é, acompanharem aí, tirar qualquer dúvida, se tiver, tá bom? Então, por exemplo, essa carreira vai ser uma carreira par, a quarta carreira. Então, vamos fazer aqui como nessa segunda carreira. A gente vai subir as 3 correntes, que vai servir como o primeiro ponto alto. 1 ponto alto, em cima, aqui do ponto alto de base. E dentro do próximo espaço, 2 pontos altos. Bem como na segunda carreira. 1 corrente, e vou trabalhar aqui, um grupinho de 3 pontos altos, dentro de cada espaço, separados por 1 correntinha. Até ali, o outro cantinho. Chegando aqui, no outro cantinho, a gente vai ter, dentro desse último espaço, 2 pontos altos, 1 ponto alto em cima de cada ponto alto de base, aqui do cantinho. Do outro ladinho, 2 pontos altos, novamente. E voltamos a trabalhar, uma corrente e um grupo de 3 pontos altos, em cada espaço de base. Chegando aqui no último espaço, espaço, vamos ter 2 pontos altos, e prender aqui, um ponto baixíssimo, no início aqui da carreira, finalizando essa carreira. Tá ok? Então, a próxima carreira, será como essa aqui, a terceira carreira, tá ok? Porque é uma carreira ímpar, a quinta carreira. Vamos ter mais 3 carreiras, tá? São, eu já fiz aqui com vocês, 4 carreirinhas. Vamos ter mais 3, para completar aqui as 7 carreiras, e aí eu volto, para continuar com vocês o passo a passo. E chegando aqui, na sétima carreira, nós vamos começar, as diminuições. Vamos aqui, passar com ponto baixíssimo, para este pontinho de base, vamos fazer 2 correntes, e 1 ponto alto, dentro do espaço, do próximo espaço. Vamos fazer um grupo de 3 pontos altos, no próximo espaço, e seguir fazendo assim, até o outro canto, sem colocar uma corrente, de espaçamento entre os leques, entre os grupinhos, de 3 pontos altos. Chegando aqui no outro canto, a gente vai colocar um ponto alto, no caso, 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, a gente vai aqui, fazer um ponto alto, mas parar no meio do caminho. No pontinho de base, aqui o ponto alto do canto, a gente vai fazer, outro ponto alto, parando também no meio do caminho, e fechar, tudo junto. Viro, o trabalho, vou fazer 2 correntes, e prender um ponto alto, em cima, do, é, último pontinho alto, aqui, do bloquinho, tá? No caso, daqui pra cá, o primeiro. Um bloquinho, de 3 pontos altos, no próximo espaço, e assim, até o outro canto. Chegando aqui, 2 pontos altos fechados juntos, pegando agora, o último pontinho, do grupo de 3 pontos altos, e 1 dentro aqui, é, dos 2 pontos altos fechados juntos, da carreira anterior. Viro, 2 correntes, 1 ponto alto, em cima aqui, do primeiro pontinho, do nosso, bloquinho de base, um grupo de 3 pontos altos, no próximo espaço, e no próximo espaço. 2 pontos altos fechados juntos, e arrematamos o nosso fio. O que nós fizemos desse lado, a gente vai repetir desse lado, tá? Então, com a única diferença de que, em vez de pegar o pontinho do lado de lá, a gente vai pegar o pontinho do lado de cá. E esse aqui também, tá? nos dois cantos, a gente vai pegar os pontinhos deste lado. Então, novamente, laçada inicial, vamos começar daqui, 2 correntes e ponto alto, ponto alto no espaço. grupo de 3 pontos altos, até o outro lado. Chegando aqui, 2 pontos altos fechados juntos, 1 ponto alto dentro do espaço, e 1 ponto alto em cima, aqui do ponto alto do cantinho, tá? E aí, a gente vai fazendo aqui as diminuições, de acordo com o que eu ensinei desse lado, tá? Vou terminando aqui. Arrematei aqui esse lado também. Agora nós vamos aprender as alcinhas da nossa bolsinha. para iniciar aqui a nossa alcinha, nós vamos fazer 20 correntes, e vamos prender um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez, ficando assim com um círculo. Vamos então subir 3 correntes e fazer um ponto alto na mesma corrente de base. A gente vai trabalhar aqui em cada correntinha de base, 2 pontos altos, tá ok? Então, a gente vai aqui, fazendo 2 pontos altos em cima de cada corrente de base, até aqui o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, vamos prender um ponto baixíssimo, finalizando aqui o nosso círculo. Nós vamos agora montar aqui a alcinha, a nossa bolsinha, tá? Vamos prender a alcinha aqui na nossa bolsinha. Sem arrematar o fio, tá? A gente vai fazer pontos baixíssimos aqui, em um lado, tá? A gente escolhe qualquer um dos lados. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui, ó, pra dentro da bolsinha. Vou fazer um agora aqui no círculo. Vou no próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo, e volto a fazer no círculo. E assim, a gente vai até fechar aqui, montando, né, a nossa bolsinha. aqui, o último ponto, e... já podemos arrematar. Agora, nós vamos repetir aqui desse lado tudo que a gente fez aqui, tá ok? Então, aqui, eu já fiz o outro lado da minha bolsinha, e agora, eu vou ensinar só o acabamento pra vocês. Então, aqui, com o fio rosa, lembrando que você pode utilizar outra cor, tá ok? A gente vai começar aqui a fazer o acabamento passando aqui essa laçada inicial pelo cantinho aqui do círculo. Que, no caso, agora, é a nossa alcinha. Vamos fazer uma corrente que vai servir como o primeiro ponto baixo, e vamos cobrir aqui a nossa alça com um ponto baixo em cada pontinho de base. Terminando de recobrir a alça, a gente vai passar aqui pra nossa bolsinha com um ponto baixo, três correntinhas e um ponto alto em cima do ponto baixo. ponto baixo, três correntes novamente, ponto alto em cima do ponto baixo, ponto baixo novamente, fazendo aqui essa partezinha da frente. Vamos agora fazer aqui o lado, três correntes e ponto alto em cima do ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, faço de novo o biquinho com três correntes e ponto alto em cima do ponto baixo, ponto baixo, e eu vou assim toda a volta da bolsinha até chegarmos aqui na alcinha novamente. chegando aqui, a gente vai novamente voltar a trabalhar somente a parte da frente, deixando a parte de trás aqui sem trabalhar, tá? Finalizamos aqui, arrematamos os fios, então, a gente já tem aqui a parte da frente finalizada e a parte de trás a gente vai só fazer aqui essa parte aqui, tá? da parte que sai, né? desse lado em comum e a parte da alcinha, tá? Então, a gente vai fazer aí, vou mostrar agora como, antes eu vou só arrematar esses fios, então, aqui pra parte de trás, a gente vai fazer a laçada inicial, vamos começar aqui no cantinho fazendo uma corrente mais as três correntes e um ponto alto em cima da primeira correntinha, ponto baixo, três correntes, ponto alto em cima do ponto baixo, ponto baixo e vamos recobrir a agulhinha com pontos baixos, um em cada ponto de base. chegando aqui do outro lado a gente vai repetir o lado anterior, arrematamos nosso fio e então aqui com a nossa bolsinha já finalizada, feito o acabamento, a gente vai só aplicar a flor que eu escolhi aqui a flor aninha pra estar aplicando, como eu fiz ela em rosa, eu acho até que fica bem bonito com o amarelo também, se você quiser fazer em outra cor, uma cor bem bonita é o amarelo, mas como esse modelo eu fiz em rosa, eu fiz aqui a florzinha também em rosa, o passo a passo da flor aninha eu vou deixar aqui na tela pra vocês porque eu já fiz uma aula explicando ela passo a passo inclusive as folhas e a aplicação da pérola então eu vou pegar aqui agora a agulha de tapeçaria e um pedaço de fio que aí no caso é o fio rosa pra não aparecer aqui na frente na flor e vou aplicar essa flor fazendo aqui prendendo aqui a linha fazer um nozinho e vou aqui prender a minha flor e a minha flor e a minha flor Aqui a gente finaliza dando um nozinho e escondendo o fio. Então aqui a nossa flor já aplicada, eu prendi ela toda pelo miolinho, tá, aqui assim, e a gente já tem pronta aqui a nossa bolsinha pra lembrancinha. Aqui dentro você pode colocar várias coisas, tá, bombom, bala, enfim, várias coisas que você pode estar colocando aqui dentro ou dando a bolsinha de presente pra alguma criança que você conheça, né, algum parente, enfim, sobrinha, filhada. É uma bolsinha bem bonitinha, que fica bem bacana também pra dar de presente pra crianças, tá, ok, meninas, né, no caso, porque é bolsinha, né, e também é bem, tem essa florzinha, a aplicação da flor é bem feminina, tá bom? Então, aí a nossa bolsinha finalizada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, quem gostou, clique em gostei, compartilhe e inscreva-se em nosso canal pra não perder as novidades, tá, ok? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe! JNY Crochê, feito com carinho, criado pra você! Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas, somente quando o objetivo for o uso próprio e ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos, e em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibida, em qualquer hipótese, o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo em todo caso acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação! Apenas o fundo musical Violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e, de acordo com ele, está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeita às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei nº 9.610, de 1998, sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3, sobre os crimes contra propriedade imaterial, capítulo 1, sobre os crimes contra propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186. Legenda Adriana Zanotto